E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui que fala o Isaac, trazendo aqui mais um videozinho do canal de Ghost of Tsushima. Hoje eu vou trazer início do gameplay desse jogo aqui muito maneiro, que promete, viu galera? A história realmente promete. O jogo é recomendado aí para maiores de 18 anos. Bom, já configurei aqui tudo certinho. Pra não ficar enrolando muito aqui, eu vou iniciar então um novo jogo. Quero iniciar um novo jogo assim mesmo, porque eu tive uma pequena experiência para poder ver aí como é que o jogo funciona, né? Do início do jogo, enfim, configurei o áudio. Então, é isso daí, partiu. Aqueles que puderem colaborar com o like, com o gostei, se inscrevendo no canal, compartilhar o videozinho e salvar em seus favoritos, eu realmente agradeço demais. Vocês estão vendo a tela preta aí, porque eu acho que é isso mesmo, está carregando ali um modo de configuração que eu configurei. Bom, eu vou estar colocando aqui na partida normal, vou estar colocando aqui do padrão, modo de experiência. Até porque se trata da minha primeira experiência com o jogo, não é mesmo? O império mongol está invadindo nossa casa. Eles são brutais. Implacáveis. Imbatíveis. Somos oitenta samurais lutando para impedir a invasão. Hoje, eu morro pelo meu povo. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte e defender nosso lar. Tradição. Coragem. Honra. Nós somos feitos disso. Nós somos os guerreiros de Tsushima. Nós somos samurais. Pode andar a ti. Vá desmoralizá-los. Ei! Os samurais não são muito fortes. São compostos de extrema inteligência. Isso deixou muito claro. Uma sériezinha que eu conduzi aqui em Forono. Se não me engano, foi o terceiro capítulo da história do jogo. A história dos samurais. Como se trata de todos os samurais. Forasteiros! Traga o seu melhor guerreiro para me encarar. Nada de mirar. Acredito que a essência do combate do jogo vem de uma composta de inteligência e destreza, meu. Eu sou o Harunobu Adachi. Descendente do lendário Yoshinobu Adachi. Samurais! Vocês se rendem! Covarde sem honra não merecem piedade. Sem piedade! Para! Força de cima! Atacar! Atacar! Bom... Tomei a posse aqui do controle do personagem e vamos ver no que vai dar, meu. Não sei como atacar, não sei que botão utilizar. Vamos lá. Um quadrado para atacar. Obrigado, tutorial. Agora, quem atacar, meu? Atacar todos que estão a pé, então, né? Acredito que deva ser isso. Poxa, ali vem um tombo. Proposital. Agradeceria muito se os comandos, dicas de batalha, não demorassem tanto para poder apagar. Aparecer aqui para mim. Bom, quando eu estou pressionando aqui o L3, eu acredito que, como todo o game, faça aí os personagens horríveis. Bom, L3. Se tiver que aparecer, aparecerá logo depois. No menu tutorial. Aqui estamos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?